Aqui acompanhando o Flamengo, vem pro ataque Darlene abre bola na esquerda, é pra Jucinara Perna esquerda, tocou pra Darlene, chegou a marcação Abertura, linha de fundo, Jucinara cruzou pra área, cabeçada É pra comemorar GOOOOOOOL Do Flamengo A artilheira Crivellari A jogada da Jucinara lá do esquerdo Rondônia, representante da região norte, olha a saída errada Solle ajeita com o peito Crivellari tocando pra Duda, tentou pra Solle Não conseguiu dominar, mesmo assim ganha, toca pro meio E o gol É pra A comemorar GOOOOOOOL Do Flamengo Soli Na insistência Na persistência O chute, a goleira Letícia foi toda errada pra bola O Mengão marca o segundo gol Un novo gol Especial Especial